O que mais me deixa revoltado é que... Por que não vem na madrugada trocar tiro? Só tem pra ficar tirado. Bandida que o tipo é quarenta, nunca é demais. Muito sagaz porque eu tô sozinho. Chamar seu squad, vamos ver quem cai. Tropa ruxando, então cala essa boca. Se brota na clock, vai ser muita bala. Vem pro tiroteio, tô cheio de ódio. É a tropa do squad que só sobe capa. Tropa ruxando, então cala essa boca. Se brota na clock, vai ser muita bala. Vem pro tiroteio, tô cheio de ódio. É a tropa do squad que só sobe capa. Da bug na rank, mó adrenalina. Eu caí na clock, só achei uma gloca. Tu nunca jogou um campe na vida. Já para, já para, cara. Para que tá bem, subi dois capão, só bala na orelha. E o outro deixei pro squad, abatei. Cria de favela, cabelo na régua. Desde menorzinho, não gosto de usb. Camisa de mestre, vá bom te pegar. E se vacilar, os cria bat, mata que de corenha. Três, na cama, moto monte. Pira, red, dot, de peco, de longe. Vê se não vacila, moleque, não corre. Se virar as costas, o capão explode. Já brota na reta, fica sem bigote. Dropada, FF, nós cria sua morte. Tropa ruxando, então cala essa boca. Se brota na clock, vai ser muita bala. Vem pro tiroteio, tô cheio de ódio. Tropa do squad que só sobe.